Música 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 E ae galera KK No Glob Deixa eu ver aqui que bosta Essa daqui Essa daqui, essa aqui é a segunda Duas entreguinhas aí hoje Vou voltar aqui o papelinho pra cá Quanto tempo já tô aqui? 2 horas e 43, mais uma hora e meia Que eu fiquei aqui antes aqui Vai dar aí Vai dar quase 4 horas Que eu tô parado aqui Quase É porque vai dar 11 Eu cheguei aqui às 10 pra 5 da manhã, galera O 10 pra 6, desculpa Aqui no papel Aqui ó Tá escrito Né? Must Pra quem não sabe inglês Ou pra quem ainda tá aprendendo inglês O must é a mesma coisa do have Tem até um cursinho de inglês aí O must é a mesma coisa de um have Quer dizer, deve Só que a diferença do must pro have É porque o must Não tem alternativa É obrigatório Você tem que fazer aquilo lá Pá Quando o cara fala You must do Você tem que fazer Não pode Não tem outra alternativa Não tem não Não posso não Ah talvez Não tem um talvez O have ainda tem um talvez O must Quando é must Não Tá escrito aqui Must be the first drop Né? Must be Tem que ser A primeira entrega De novo, hein? Must be Seis da manhã Velho Cheguei lá Dez pra seis Onze horas Olha só onde eu tô aqui ainda Olha só onde eu tô parado aqui Até agora Eu vou colocar aqui meu A minha Butina de De trabalho Eu tenho que entregar só aquelas Duas partes lá de trás Que isso aqui é a segunda entrega Vai ser aquela lá E aquela outra lá atrás Tipo, não Mas já fiquei grilado aqui hoje Viu? Puta que parial Vamos ver aqui Queens Road Vamos colocar aqui Mas já falei Igual não sei o que aqui Mas adianta, né? Porque É aquela coisa, né? Aí entra a teoria do clandestino Olha só a teoria do clandestino É meio assexual É meio assim Quando o cara tá botando a bunda do outro Você tem que ficar quietinho Tipo, você fica quieto Não mexe Fica quieto Porque aí o cara que tá colocando lá atrás Você vai pensar Porra, que trem mais chato, velho O cara nem rebola Nem nada Aí pega e deixa quieto Pronto Aí ele diz Ah, que isso aí, ó Essa porra aí não vale nada, não Pega e deixa quieto Se você ficar mexendo demais Com a nervosa Com a rebolana ali O cara que tá botando a sua bunda Ele vai tomar gosto Opa Epa Aê A manjuba Vai tá lá no Santauba De todo jeito E aqui eu não posso passar ali, ó O que nós vamos ter que fazer aqui? Lá eu não posso ir lá, ó Olha só O que nós vamos ter que fazer aqui? Eu não vou fazer um Fazer um gato Na empresa do outro aqui Ele vai ter que fazer um gato Aí Já deu Lá De barra da ponte Lá não pode ir lá Porque tem duas pontes Duas ou três pontes E uma parece que é bem baixa E não passa, né? Vamos colocar o walk-in aqui Pra não ficar mais playboy Já assisti vídeo Já editei vídeo Já fiz outro vídeo parado aqui É Ah, tava Daquele jeito, né? Tava curtido já Então fica aí a dica, ó Quando a situação estiver complicada Pra você Fica de boa Não fica rebolando demais, não Porque aí Tipo assim Aquilo que tá te colocando Tá te incomodando ali Vai pegar mais gosto E vai colocar mais pra dentro ainda, velho Então fica de boa Tranquilinho Porque aí Você sabe, né? Que o bagulho lá Vai achar que tá chato E vai parar de colocar lá atrás Aí viu o famoso ditado Pô, hoje eu levei no toba Aí você ficou muito nervoso? Ah, fiquei puto Melhorou a situação? Não Aí, ó Tá vendo? É porque você rebolou demais Vamos entrando aqui, ó Vai devagarinho Subiu ali na calçada Que quase que pega no guarde-rei Você pega no guarde-rei Rebenta o pneu Ah, posso ficar aqui mesmo aqui Que eu vou ter que virar aqui à esquerda E não é só essa não Porque a outra entrega é mais pra dentro aqui, né? Dentro lá Mais pra perto do centro Então pensa Onze horas da manhã Eu levantei Era as três Duas e meia Três da madrugada ali Fui lá Arrumei os trancos dentro aqui Comprei uns Uns bagulho pra comer Vim de boa Porque esse horário Já não tem trance, né? Ainda contei uns dois pedacinhos Com a rodovia fechada Que de madrugada Eles fecham a rodovia Pra fazer obra Mas cheguei aqui Dez pra seis Mais Mais massa do que isso aí Não tem, né? Não pode Impossível É impossível Eu cheguei no horário certinho, né? Do jeito que o inglês gosta Pontual Tomei no rabo Se por acaso Eu tivesse chegado atrasado Aqui de meia hora Uma hora Eles tinham comido Do meu fiofó Porque aí o motorista Chegou atrasado Mas como eles O problema não foi meu Mas foi deles Né? Porque deles Nem dessa empresa aqui não Eu não vou se carregar não Porque o problema Não é deles aqui não O problema é de quem Faz essa merda Dessa carga aqui Foi o corno Que fez aqui Que pegou essa ordem De trabalho Não sei se vai dar Pra vocês verem aqui, ó Mas é aqui, ó Olha o nomezinho dela aí, ó F Brasil O corno Que pegou a bosta Dessa carga Ele deveria ter Marcado lá Com eles lá Falou assim, ó Seis horas da manhã Vai estar o caminhão aí Porque não pode chegar Caminhão lá Um atrás do outro Igual acontece Nas outras obras Porque não tem espaço É muito pequeno lá O lugar Devagar aí Porque essa carga Acho que ela tá mexendo Lá atrás, hein? Não tem espaço lá Não tem lugar Pra parar lá E já de manhã Fiquei rodando Rodando aqui Em volta aqui Não achava lugar Aí fui pra um service Lá embaixo Fiquei lá Acho que umas duas horas Que o Márcio pode ficar Sem pagar É duas horas, né? Passou de duas horas Tem que pagar Aí eu voltei pra lá de novo Caralhão O horário Vai ser às onze Falei assim Cara, mas tá marcado Aqui às seis Falei assim, ó Mas tá marcado no seu papel Mas ninguém ligou aqui Falar que era às seis Tem outro caminhão Entrando aí Aí você fala o que Pra pessoa? Você liga lá Pro cara lá Que te dá a carga E xinga ele tudo Ó, meu brother Você tá me zoando? Em vez de levantar Às duas de madrugada Eu poderia ter levantado Tranquilamente Às oito Cinco horas Seis horas depois, né? Poderia ter dormido Seis horas a mais Na minha cama De boa, tranquilinho E ele ficar aqui Esperando aqui Mas não vamos reclamar não Porque o freio motor É top Aí, ó Vamos puxar ele aqui, ó Aô, lasqueira, hein? Ó Ó Tá segurando não Mas tá de boa Vamos lá É forido É um shopping center Eu acho que eles estão Construindo Aqueles Estacionamentos Um em cima do outro Chama Into Watford Ele é grandão Essa parte todinha Vamos dar a volta Em torno dele Todinha aqui Pra entrar lá Ele é bem grande E aqui é o famoso Semáforo Que abre aqui E fecha lá E não só pra ficar mais legal Abra aqui Fecha lá E eles tem a junction box Aquela faixa quadriculada amarela Se você parar lá em cima Você toma multa Então é tudo estrategicamente calculado Pra você tomar naquele lugar Hoje o vídeo é só tomar naquele lugar Só Tá tomando naquele lugar Você tá tomando naquele lugar Fica errado isso aqui Primeiro tinha que abrir lá Pros carros saírem Depois abrir aqui Não abrir aqui Fechar lá Penso eu, né? Mas vamos lá Eu já posso jogar pro lado de cá Porque ela tá bem nessa rua aqui Lá dentro Tá bem na High Street, né? A tia com o álcool todo laranjadão Eita Toda moderna Power 100% Virando bem devagarzinho Porque essas bolsas Elas tá mexendo lá atrás Elas não estão gostando muito não Geralmente elas não é de mexer não Mas como elas colocaram As divisórias de madeira Entre cada duas Dois bundles, né? Que eles chamam, né? Dois blocos Eles colocaram Uma divisão de madeira Essas madeiras Tá fazendo ela fazer sim Ela tava certinha no caminhão Eu tô vendo lá de cá Já só um pouquinho Pro lado de lá Retrovisor aqui Já tô vendo Que ela tá um pouco Pra fora ali já Aqui acho que é o centrinho aí Da cidadezinha Sei lá Porque aqui já é Londres, né? Ou como se pode dizer É uma cidadezinha satélite Pregada do lado Acho que aqui é o centrinho deles Olha aí Já vai me esperar lá Aqui vai ter que sair de ré, né? Com certeza O que é que esse povo quer agora? Quer pra fora Né? E aí Você tem que fazer o turno da minha linha ali, não? Onde? Você tem que fazer o lado da minha linha ali, não? Você tem que fazer isso, não? O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui, não? Agora vamos sair lá da obra aqui, né? E descarregaram. E como a gente entrou de frente, tem que sair de rena. Vamos ver. Opa, 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 opa. Pegueu. Deixa eu já colocar aqui o endereço da segunda. 79 NK. 18 milhas aí pro rumo dentro do centro de Londres. Mais pra baixo aí, né? Aproveitar que tá verde. Meio dia, 15. Das 10 pra 6. Opa. Das 10 pra 6 até agora, hein? Será que demorou? Fazer o quê, né? Agora vamos pra próxima aqui, que tá aqui a 18 milhas. A gente faz outro vídeo lá, entrar lá, sei lá. Vamos ver o que a gente apronta aí. Talvez a outra é bucha também e fica mais um vídeo legal. Beleza? Como sempre aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha aí o vídeo com os amigos de vocês. Beijo na bunda e até a próxima e fuma. E aí... Tchau. 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 Tchau.